Termina nesta quinta-feira, 19 de outubro, o prazo de inscrição para o processo seletivo 2024 do IFMG. Os candidatos que desejam participar precisam acessar a página do vestibular através do site ifmg.edu.br e efetivar a inscrição. Este ano, o IFMG disponibilizou quase 5 mil vagas em cursos técnicos e superiores gratuitos. Elas estão distribuídas nos 18 campi do instituto, incluindo piuí, arcos, bambuí e formiga. A taxa é de R$ 50 e poderá ser paga na rede bancária ou via internet banking. Já o ingresso dos novos estudantes está previsto para acontecer no primeiro semestre letivo de 2024. Mas como será o processo seletivo? Para os cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio, a seleção será feita por meio de uma prova presencial no dia 3 de dezembro. Já os interessados nos cursos de graduação, o IFMG utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, realizadas durante as últimas 10 edições, 2014 a 2023. Além disso, para alguns cursos existe a opção de ingresso via análise do desempenho escolar, mais uma prova de redação online. As dúvidas ou qualquer outra questão devem ser encaminhadas para o e-mail vestibular arrobaifmg.edu.br. O aluno também pode sanar qualquer dúvida de forma presencial indo à secretaria de qualquer campus do IFMG. O Instituto Federal de Minas Gerais oferece aos estudantes as modalidades de ensino técnico integrado, técnico subsequente e cursos superiores. O técnico integrado é focado em estudantes que já estão concluindo ou já concluíram o nono ano do ensino fundamental, sendo que o curso oferece simultaneamente as disciplinas do ensino médio e do curso técnico escolhido no ato da inscrição. Já a modalidade subsequente é destinada aos candidatos que já terminaram o ensino médio e querem se qualificar de forma rápida e prática para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Por fim, os cursos superiores são destinados para quem concluiu o ensino médio e busca a oportunidade de se qualificar em um nível superior. Há opções de bacharelado, tecnológico e licenciatura. O campus do IFMG em Pui fica na Rua Severo Veloso, número 1880, no bairro Bela Vista, e oferece os cursos técnico em edificações integrado ao ensino médio, bacharelado em engenharia civil, pós-graduação em educação básica e diversos cursos de formação inicial e continuada.